Olá, seja bem-vindo ao TRE Bahia Especial. Nesse programa nós vamos falar sobre o projeto Eleitor do Futuro da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. Neste ano de 2017, a juíza Patrícia Serqueira Kerstmann Spohler assumiu a direção da EGE e colocou como uma das metas principais a interiorização do projeto que já levou informações sobre democracia e cidadania para milhares de crianças e adolescentes de Salvador. Essa escola, enquanto agente formador e transformador, ela precisa ampliar nossa escola, ela precisa ampliar o olhar e voltar para o interior do Estado. Talvez seja um desafio muito grande, sim. Ele precisa ser enfrentado. Como eu digo, a Constituição Eleitoral não tem a escolha entre fazer ou não. Tem que ser feito, tem que buscar, por exemplo, o eleitor do futuro. Ele não está só em Salvador, ele está em todas as zonas eleitorais e mais em todos os municípios, porque nem todos os municípios são sedes de zona. Então nós temos que fazer, isso vai ampliar, como hoje tudo é em rede, se constrói muito conhecimento e as parcerias em rede, fazendo parcerias com aqueles órgãos e com as instituições instaladas em todos os rincões. Até o momento, já foram assinados convênios com cinco prefeituras e mais de 500 alunos já foram beneficiados com as ações da EGE no interior do Estado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como diz aí na gíria, essa galera nova, bonita, moderna, e que está aqui buscando saber algo em torno da nossa democracia, do nosso projeto, que tem a finalidade de mostrar a vocês como acompanhar o desenvolvimento do nosso país, já estão hoje tão desacreditados, mas acredito que com vocês à frente, no futuro, essas coisas poderão mudar e essa é a nossa finalidade. Porque a gente precisa estar trabalhando essa geração que não acredita na possível melhora do nosso país. Então a gente precisa estar preparando esses jovens, esses adolescentes e até as famílias que precisam acreditar que o nosso país ainda tem jeito, ainda pode melhorar. Bom, eu gostei bastante, eu achei muito interessante, porque daqui a dois anos a gente já pode votar. E eu acredito que muitas pessoas, muitos alunos não sabiam, não tinham noção de como realmente seria uma votação oficial. Então eu acho que vocês trazendo esse projeto pra cá, vocês colocam mais ou menos a ideia de como é realmente que nós devemos votar. E também tiram todas as dúvidas que nós temos. Então eu realmente gostei, aprovei muito o projeto, gostei bastante. O objetivo do projeto é que nossos jovens, eles têm um olhar crítico sobre toda essa temática, que eles têm uma opinião própria. Pra isso eles precisam conhecer, eles precisam ter informações adequadas. Eu estou aprovando muito essa ideia, esse projeto, e eu quero que isso continue, eu quero que muitas escolas também, isso aconteça com muitas escolas. Nós parabenizamos a EGE pelo esforço em ampliar o projeto Eleitor do Futuro até os municípios do interior do estado. Aproveitamos e agradecemos a parceria da Secretaria de Educação dos Municípios Envolvidos. Agradeço também a sua companhia até aqui, te espero em um próximo programa, até logo. Legenda Adriana Zanotto